Bem-vindos à sessão informativa dedicada ao EIC Accelerator. Este programa de financiamento da Comissão Europeia que oferece apoio a startups e PMEs com produtos, serviços ou modelos de negócio inovadores que têm o potencial de criar mercados ou perturbar os existentes. O EIC Accelerator oferece até 2,5 milhões de euros em subvenções e 15 milhões de euros em investimento em capital, além de coaching, mentoria e também oportunidades de networking. Relembro que durante esta sessão poderão deixar as vossas questões e que as mesmas serão respondidas. Sem mais demoras, dou a palavra à Sofia. Olá, Sofia. Pediria-te aqui um pequeno enquadramento então do que é o EIC Accelerator e dos seus principais objetivos. Então, Bárbara, como mencionaste-te bem, o EIC Accelerator é um programa de financiamento do Horizonte Europa, destina-se a PMEs e startups que se foquem particularmente em Deep Tech, ou seja, uma área em que é necessário um financiamento significativo durante um longo período, antes de serem gerados retornos efetivos. Portanto, estas inovações têm muitas vezes dificuldades em atrair financiamento, porque lá está, os riscos e o tempo envolvido são demasiado elevados. Portanto, nestes modos, o financiamento deste programa, do EIC Accelerator, vai permitir que estas PMEs e startups atraiam os montantes de investimento necessários para uma expansão num curto espaço de tempo. Portanto, o EIC funciona aqui como um propulsor, um catalisador que vai auxiliar na expansão, no scale-up deste tipo de projetos e inovações. É de salientar também que é um programa altamente competitivo, com taxas de sucesso extremamente baixas, e que no seguimento também do que disse anteriormente, visa suportar fases mais tardias do desenvolvimento tecnológico, bem como a tal expansão. Portanto, resumidamente, o objetivo principal do EIC Accelerator é apoiar inovações que tenham uma componente tecnológica que já tenha sido testada, validada, em laboratório ou noutros tipos de ambientes relevantes, e que tenham um nível de maturidade tecnológica, um TRL de pelo menos 5. Muito bem. Embora não já tenhamos mencionado, pergunto-me na mesma quem é que se pode candidatar, ou seja, que tipo de entidades, e que tipo de projetos efetivamente é que são enquadráveis e elegíveis numa candidatura. Portanto, o EIC é um programa mono-beneficiário, como já fui abordando, para serem elegíveis os candidatos devem ser ou pertencer a PMEs e startups que estejam estabelecidos num Estado-membro ou num país associado do horizonte Europa, com esta mesma característica, ou seja, estarem num Estado-membro ou num país associado ao horizonte Europa, podem também ser small mid-caps, ou seja, empresas de pequena e média capitalização com até 499 trabalhadores, e por fim, também podem candidatar-se pessoas ou organizações que pretendam desenvolver uma startup, sendo que, neste caso, na altura da assinatura do contrato de financiamento, a startup deve estar legalmente constituída. Portanto, relativamente ao tipo de projetos que são elegíveis, convém aqui destacar que o EIC Accelerator tem duas modalidades, a Open e os Challenge, sendo que os candidatos podem submeter a candidatura a qualquer uma das modalidades. Como o próprio nome indica, o Open tem uma modalidade mais aberta, não tem prioridades temáticas definidas previamente, e, portanto, este tipo de candidatura está aberta a qualquer domínio da tecnologia ou aplicação, ao passo que os Challenge são abertos a propostas em tópicos que foram previamente definidos e que foram identificados, ou melhor, são projetos que são tópicos que foram previamente identificados em áreas de tecnologia ou inovações que podem ter um impacto importante para a União Europeia atingir os seus objetivos. Em 2024, foram disponibilizados seis tópicos, sendo eles relacionados com a inteligência artificial centrada no ser humano, com a transição para a indústria 5.0, com a parte de componentes inteligentes e da tecnologia quântica, mais alimentos provenientes de fermentação e de precisão de algas, terapêuticas baseadas em anticorpos monoclonais, para que seja possível abordar e atacar, por assim dizer, novas variantes emergentes de vírus, e, por fim, também relacionado com as fontes de energias renováveis e toda a sua cadeia de valor. Para este ano, ainda que não tenhas perguntado, mas acho importante referir, o orçamento total indicativo para esta convocatória rondou-se cerca de 675 milhões de euros, sendo que este orçamento é dividido nas duas categorias, ou seja, 375 milhões de euros serão alocados à modalidade open, ao passo que os restantes 300 milhões de euros serão alocados à modalidade dos challenge, sendo que a cada uma das prioridades definidas estão atribuídos cerca de 50 milhões de euros. Muito bem. Pronto, entrando aqui nessa componente, então, do financiamento, aproveito para te perguntar que tipo de subvenções é que estão disponíveis para estas entidades e, nomeadamente, quais as taxas de financiamento? Não sei aqui se variam, então, de acordo com o tipo de call, se é open ou challenge. Portanto, voltando um bocadinho atrás e reforçando a ideia, não é? O AC Accelerator fornece financiamento e apoios para, e passo a redundância, apoiar o desenvolvimento, ou seja, entre TRL 5 ou 8, a implantação e a expansão, que já arruma aqui o TRL 9, das inovações que se candidatam. Além do apoio financeiro prestado por este programa, não é? Todos os projetos beneficiam de uma gama de serviços de aceleração de negócios. Portanto, desta forma, os projetos selecionados, ou seja, os projetos vencedores, por assim dizer, poderão receber um financiamento na forma de subvenção, que pode, então, chegar aos 2 milhões e meio de euros, com financiamento de 70% dos custos totais elegíveis, combinadas com investimentos de capital, através de um fundo, o fundo do ASEA, que variam entre os 0,5, ou seja, entre meio milhão de euros, e 15 milhões de euros para expansão e outros custos relevantes. Por fim, salientar aqui que empresas que trabalhem em... ou que estejam mais focadas em tecnologias de interesse tecnológico europeu podem candidatar-se a investimentos do ASEA superiores a 15 milhões de euros. Muito bem. Perguntava-te ainda como é que funciona este processo de candidaturas, que é bastante diferente dos restantes programas europeus, e o que é que é necessário para que uma PME ou startup possa, efetivamente, avançar com uma candidatura. Portanto, o processo de candidatura em si não é um processo longo ou demorado e realiza-se em três passos. Portanto, inicialmente, têm a submissão da proposta curta, a short proposal. Depois, caso cumpram os requisitos, serão convidados para submeter a proposta completa, a full proposal. E, por fim, se passarem estas duas etapas, serão então convidados para uma entrevista com o júri ASEA. Portanto, eu agora vou detalhar um bocadinho de cada uma destas fases, dando alguns dos requisitos, algumas das informações mais relevantes para todo o processo. No início, o início, portanto, é pautado pela submissão da short proposal, como o nome indica, é a proposta mais curta. Esta proposta pode ser submetida em qualquer altura do ano e é avaliada, praticamente todos os processos, à exceção da entrevista, remotamente por um painel de júris ASEA. Esta avaliação tem em conta a excelência, o impacto e o nível de risco, obviamente, da proposta. Portanto, esta proposta mais curta consiste no preenchimento de um formulário que se maria à proposta e que responde a questões relacionadas com a empresa, com a equipa responsável pela inovação, pelo potencial do mercado e, para além disso, também tem de submeter um pitch deck com até cerca de 10 slides em formato de PDF e, por fim, um vídeo pitch, também com um máximo de até 3 minutos, onde elementos core da equipa, até 3 pessoas, devem demonstrar a motivação para a proposta e para a submissão do projeto em si. Em 2024, salientar aqui que esta short proposal está limitada a 12 páginas. Também convém saber porque é o espaço que tem para detalhar da melhor forma possível o vosso projeto, a vossa ideia, a vossa inovação e é este o espaço que tem para dizer que vocês são, efetivamente, os vencedores e que devem ter o financiamento para isso. Portanto, dentro de 4 a 6 semanas, neste período de tempo, recebem um feedback. Se a candidatura cumprir os critérios básicos para ser bem-sucedida, por assim dizer, avançarão com uma proposta, ou seja, serão convidados a preparar uma proposta completa, a full proposal, que pode ser submetida a qualquer um dos cut-offs. Este ano estão abertos dois e podem submeter, obviamente, quer à modalidade open, quer à modalidade challenge. Aqui salientar que o primeiro cut-off foi em março e os resultados saíram na semana passada e o segundo cut-off é já no próximo dia 3 de outubro. Portanto, passada esta primeira fase, submetido a esta short proposal, sendo aprovada para a submissão, convidados para submeter a full proposal, não é? Tem um prazo de um ano para submeter a um dos cut-offs, sendo que neste momento já só podem submeter ao cut-off de outubro. Portanto, esta proposta mais completa consiste, então, num plano de negócios e de informações muito completas relativamente às finanças e à estrutura da empresa, ou seja, ao beneficiário final. Também inclui um pitch deck em formato PDF e também um pitch video, tal como na short proposal, de até 3 minutos. Aqui de salientar que podem, obviamente, ou não, não é? Reutilizar ou atualizar o pitch deck e o vídeo que se funde na short proposal. E, uma vez submetida a esta full proposal, ela será novamente avaliada por um painel de júris AIC Experts e, de acordo com os parâmetros de avaliação e com os critérios de avaliação estabelecidos para este programa, serão informados no prazo de 6 semanas sobre os resultados, ou seja, se a candidatura for bem-sucedida, vão então ser convidados para uma entrevista final com o júri AIC. Pronto, então, esta entrevista final, como o próprio nome indica, vai ser o processo final de recrutamento, ou seja, vai ser também o que determina se terão o financiamento ou não. Portanto, estas entrevistas são organizadas normalmente cerca de 12 a 13 semanas após a data de cut-off. As entrevistas duram, num máximo, cerca de 45 minutos, sendo que esse tempo está distribuído. Numa primeira fase, em 10 minutos da apresentação, ou seja, esses 10 minutos são suportados pela pitch deck, que foi submetida na full proposal, e a última parte, ou seja, os restantes 35 minutos, serão de perguntas e respostas para clarificar aspectos que sejam relativos à proposta em si. Posto isto e terminada a fase de entrevistas, serão informados dos resultados mais ou menos 3 semanas após o fim das mesmas. Obviamente, devem sempre estar atentos aos feedbacks que a própria agência financiadora vai emitindo e aos próprios avisos, sendo que isto poderá ser, algumas vezes, variável. Aqui de salientar que há uma particularidade que pode ser atribuída porque nem todas as... Ou seja, existem candidaturas que cumprem os critérios da fase de avaliação remota, no entanto, podem não ser recomendados para financiamento. Neste caso, em específico, receberão o selo de excelência por parte da IC, e este selo de excelência será uma forma de ajudar este tipo de propostas, este tipo de empresas, a obter financiamentos de outras fontes. Excelente, Sofia. Muito obrigada pela tua explicação super detalhada. Acho que... julgo que não sobram, que não restam quaisquer dúvidas, sobretudo nesta última explicação que nos deste sobre o processo de candidatura, que é bastante detalhado e bastante diferente, como eu dizia, de outros programas europeus. Esperamos, assim, que esta sessão foi bastante curta, mas acho que bastante explicativa tenha sido útil e vos tenha dado uma visão clara deste programa e, sobretudo, que se sintam mais preparados e confiantes para avançar com as vossas candidaturas. No que diz respeito à EFI Group, estaremos cá para apoiar. Mais uma vez, obrigada, Sofia, obrigada a quem nos assiste e até um próximo webcast. e até um próximo webcast.